Olá, está no ar o BDCI News, o seu webcast semanal. A tão desejada Taça da Copa do Mundo terminou sua turnê mundial aqui em Los Angeles. Milhares de torcedores tiveram a oportunidade de chegar perto do troféu. Depois de percorrer 89 países, a tão desejada Taça da Copa do Mundo chegou a Los Angeles. Aqui nos Estados Unidos, ela passou por Washington, Miami e Atlanta e terminou aqui, na Cidade dos Anjos. Milhares de torcedores passaram pelo LA Live para tirar fotos, participar de atividades com fuleco, além de presenciar shows de capoeira e samba. O troféu seguiu para o Brasil, começando o tour no Rio de Janeiro e seguindo para outros 24 estados e Distrito Federal. A Taça termina a sua jornada em São Paulo. Começa hoje a Paris Foto Los Angeles, a exposição de fotografia mais famosa do mundo. Até o dia 27 de abril, será realizada a segunda edição do Paris Fotos Los Angeles, a vida de fotografia mais famosa do mundo. O evento será realizado em Paramount Pictures Studios, situado em Mary Rose Avenue. O evento reúne as principais galerias do planeta para que o público possa conhecer como os artistas produzem suas obras e os diferenciais entre os séculos XX e XXI. O destaque deste ano é um arquivo de fotos da Polícia de Los Angeles, com gráficos e cenas de crimes desde 1925. Durante a exposição, haverá eventos culturais envolvendo profissionais e colecionadores de obras. Pouco conhecida pelos brasileiros, a ilha californiana de Santa Catalina atrai turistas de todas as partes do mundo. Localizada a 35 quilômetros da costa americana, Santa Catalina possui uma área geográfica de 194 quilômetros quadrados. Com aproximadamente 3.500 habitantes, Catalina é o destino turístico popular para os moradores da Califórnia. Mais de um milhão de pessoas chegam de barco aqui todos os anos para visitar a ilha. A ilha tem apenas duas cidades, a pequena Two Harbors e Avalon, o centro turístico e comercial. Além das praias e paisagens, quem visita Catalina pode fazer atividades como zipline, mergulhos e até excursões para ver animais selvagens, como os búfalos. O destino é tão popular que até a atriz Marilyn Monroe já morou na ilha. Nesta semana, o BDCi News, em parceria com o DJ Regis Soares, mostra as músicas mais tocadas do Festival Coachella. Hoje eu trouxe para vocês cinco vídeos mais visualizados em cinco dias do Coachella 2014. O quinto colocado ficou com Pet Shop Boys, Western Girls. Quarto colocado, Clomio, com a música Fancy Footwork, com 19 mil visualizações. Terceira colocada ficou com Frank Turner, com a música Recovery, com 17 mil visualizações. Segunda colocada, Disclosure, com a música F4U, com 81 mil visualizações. E o vídeo campeão, primeira colocada, com 132 mil visualizações, ficou com o DJ Kelvin Harris e a música Summer. Eu sou o DJ Regis Soares, vou ficando por aqui. No próximo dia 30, acontece a Noite Brasileira do Newport Beach Film Festival, com a exibição do filme A Coleção Invisível, e com a presença do ator brasileiro Vladimir Brista. O BDCi News fica por aqui, lembrando que amanhã o lutador brasileiro Yamaguchi Falcão disputa o campeonato de boxe aqui em Los Angeles. Para ver nosso calendário de eventos e todas as informações do festival e da luta, visite o nosso site www.bdci.tv. Assine o nosso canal aqui no YouTube e deixe o seu comentário ou sugestão para temas que você quer ver aqui no BDCi News. Não esqueça de curtir e compartilhar a nossa página no Facebook para estar sempre por dentro das novidades da BDCi TV. Um bom fim de semana e até a próxima sexta-feira. Obrigado. Obrigado.